As cinturas no México estão ficando cada vez maiores. 70% da população está acima do peso. E uma das causas da obesidade é o amor dos mexicanos a bebidas açucaradas. Eles bebem uma média de 163 litros por ano e por pessoa, fazendo do México o maior consumidor de refrigerantes do mundo. O governo tenta enfrentar a epidemia de cabeça e quer taxar as bebidas açucaradas. Os mexicanos teriam de pagar cerca de 30 centavos de real a mais para cada litro de refrigerante. A medida segue em estudo, mas os produtores já iniciaram as reclamações. Para o presidente da Associação de Produtores de Refrigerantes, é impossível apontar um fator específico como sendo a principal causa de excesso de peso. Ele avalia que não existe uma justificativa aceitável para o novo imposto. Mas alguns cientistas discordam. Eles dizem que a ligação entre a obesidade e o consumo excessivo de sódio é óbvio. Esse pesquisador do Instituto Nacional de Saúde Pública mexicano revela que não é difícil fazer esse vínculo num país que não só tem o maior consumo de bebidas açucaradas, mas também os mais altos níveis de obesidade. No México, 14% da população é diabética e meio milhão de pessoas morreram da doença desde 2006. O problema é uma bomba relógio para o sistema de saúde do país. De acordo com essa economista, o sistema de saúde não tem os recursos nem a infraestrutura para enfrentar as complicações ligadas ao excesso de peso e obesidade. Do outro lado, o custo financeiro para as famílias pode ser muito preocupante, conclui a especialista. Muitos mexicanos acreditam que a Coca-Cola seja a maior vilã. A principal fábrica da marca no mundo está localizada no México e uma garrafa com a bebida pode ser encontrada mesmo em remotos vilarejos. Além disso, a empresa é acusada de métodos comerciais duvidosos. Segundo esse representante de uma associação de defesa do consumidor, a Coca-Cola é vendida a um preço menor do que a água, o que acaba viciando parte da população. A indústria está usando seu enorme poder de lobby para lutar contra o imposto sobre refrigerantes. Uma luta que está longe de acabar.